Olha só, na manhã de hoje, uma situação de extrema tensão preocupou os moradores do distrito de Quilombo, em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, após as fortes chuvas durante a madrugada. Pai e filha quase se afogaram depois de caírem em um buraco próximo à ponte do Córrego Grande. O seu Edomiro Fernandes, de 41 anos, e a filha dele, de apenas um ano e cinco meses, tentavam atravessar a ponte para verificar se a casa de um parente havia sido atingida pela enchente. Mas, ao se aproximarem, o piso de madeira cedeu em meio à água turbulenta. Em um ato de bravura, um morador conseguiu erguer a criança, enquanto outro resgatou a menina, evitando uma tragédia ainda maior. Os moradores dizem que situações como essa se repetem anualmente durante o período chuvoso. Após a divulgação das imagens nas redes sociais, a prefeitura prometeu solucionar o problema e mandou alguns funcionários até o local para colocar provisoriamente um champrão. E pediu desculpas e afirma que trabalha para resolver essa situação o mais rápido possível na área rural de Sabinópolis.